Um local para formar futuros atletas. Os Centros de Iniciação ao Esporte vão oferecer toda a infraestrutura em mais de 200 municípios de todo o país. Hoje foram anunciadas a construção de 285 unidades. Os Centros de Iniciação ao Esporte são espaços para formar atletas de alto rendimento em locais de maior vulnerabilidade social. A ideia é identificar e capacitar esses futuros atletas. Serão construídas 285 unidades em 263 municípios de todas as unidades da federação. O Ministério do Esporte vai fornecer o projeto padrão para as prefeituras, que escolheram entre três modelos de 2.500 metros quadrados, 3.500 e 7.000 metros quadrados. Todos vão contar com a estrutura básica, composta por ginásio com quadra poliesportiva e arquibancada para 177 lugares. O modelo de 3.500 metros terá também uma quadra externa ao lado do ginásio. Já o modelo de 7.000 metros quadrados terá estrutura para a prática de atletismo, como pista de corrida, salto à distância e arremesso de peso. Para fazer essa seleção, a gente então levou em consideração se o terreno de fato está apto à construção, se esse centro está localizado em áreas em que a população é carente, é uma população vulnerável, pobre, de maior, de baixa capacidade. E é pelo tamanho das cidades. Claro que cidades maiores, com população maior, teve uma quantidade maior de equipamentos e outras cidades menores. Mas nessa seleção, o importante é que todas as unidades da federação têm municípios contemplados. Os centros de iniciação ao esporte, o CIE, vão ser o maior legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A ideia é que os centros sejam também usados como extensão do ambiente escolar e ligados a programas como o Atleta na Escola e Segundo Tempo. Escolhemos o equipamento que pudesse ser útil para o esporte de alto rendimento, para o esporte educacional, para o esporte de inclusão social, para o esporte de entretenimento. Ou seja, é um equipamento multiuso. Ele é adaptado para o esporte olímpico, mas também para o esporte educacional e de lazer. Pode alcançar até 3 mil pessoas por semana numa comunidade e isso também é parte do legado olímpico, ou seja, construir a infraestrutura para a prática do esporte no Brasil. O investimento total será de R$ 967 milhões e faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Não será exigida a contrapartida financeira dos municípios, que vão ficar responsáveis por disponibilizar o terreno para a implantação do projeto. As prefeituras também vão firmar o compromisso para criar um plano de ação e uma política para o desenvolvimento do esporte. A lista dos municípios que vão receber os centros de iniciação ao esporte está no site do Ministério do Esporte.